Às vezes você não se pergunta como que eu consegui sobreviver sem celular antigamente e você que ainda não tem celular fala o que que eu vou fazer sem celular? Vem aqui pra Facial, porque essa semana eles estão com os precinhos, aliás os preços vão passar em 5 vezes sem juros, né Fabio? 5 vezes sem juros e mais bônus e desconto da Celeste, tá na hora de você comprar o celular. Você também tá dando 100 reais de desconto à vista. Eu dou 100 reais de desconto à vista e a Celeste dá mais 100 reais de bônus nas ligações. Você tem desconto na conta. Na conta. E olha só os preços que a gente vai passar. Vamos começar mostrando esse Samsung 411, né? Esse é o comando de voz, né? 799 reais. Nesse preço você tem 100 reais de desconto ou pra pagamento à vista ou em 5 vezes sem juros. E esse é bárbaro, porque você fala assim, Maria, ele completa a ligação sem que você precise discar. E tem muito mais aqui pra teléfono celular digital que é o Stataq 7760. Esse é o top de linha. Quem já tem na loja o que passa por digital pode usar todos os acessórios que funcionam. 899 reais, também 100 reais de desconto à vista ou em 5 vezes sem juros. Além daqueles 100 descontos. Além daqueles 100 descontos. Porque a gente tá ganhando 200 reais se pagar à vista. E você que quer migrar do analógico pro digital, não se preocupe porque o número não muda, né, Fabiano? Continua com o mesmo número, a tarifa é a mesma e o serviço é bem melhor. E aqui o pessoal da Facel, ele senta, pega o manual, te explica como funciona. Porque às vezes você quer esse mais moderno e não sabe nem como começar, né? E tem toda a linha de acessórios, tem muitos outros aparelhos pra você. Quem sai ganhando hoje em dia, quem trocar agora, né, Fabiano? Ah, quem trocar, tá precisando, né? O serviço tá bem melhor o outro. Bom, o horário de funcionamento aqui da Facel é de segunda a sexta das 9h30, 19h, sábado das 10h17. É a Alameda Jauapiri? 621 aqui em Moema, telefone é 5052-3608. Ficou com alguma dúvida, vai ligando pra eles que eles te dão toda a orientação, né? A gente te explica tudo isso aí. É a Facel.